Oi gente, eu sou o Márcio. Eu sou o Romba. E no vídeo de hoje vamos fazer um diário de grávida. Amores, hoje é dia 15 de abril e eu finalmente estou entrando no sétimo mês. Sim gente, sétimo mês já. Meu Deus, não parece que foi outro que eu falei pra vocês que eu tava grávida? Sétimo mês, gente. Ainda tá vindo. Tá vindo, tá quase gente. Olha, na primeira semana de julho que tá previsto pela via. E assim gente, eu tô seguindo a tabelinha que é do aplicativo que eu acompanho de gravidez, sabe? Aí nesse aplicativo fala que a partir das 28 semanas que eu entrei hoje, começa o sétimo mês. Às vezes na internet você acha várias tabelinhas diferentes, né? Mas eu tô seguindo mais ou menos essa, sabe? Então é pra gente falar pra vocês o que eu senti até agora, até o sexto mês, como foi? Porque assim gente, na gravidez, cada mês é um mês parede, não? Então vamos lá gente, no sexto mês, o que eu senti de diferença? Eu achei assim que eu fiquei mais inchada, sabe? Porque até antes eu não tava muito inchada, assim. No quinto mês eu senti um pouquinho de inchaço nas pernas, mas nos dias que eu ficava mais assim, tipo em pé, assim, sabe? Mas inchava aquela coisa assim leve. Mas no sexto mês, gente, meu inchaço tá tanto, né amor? Tá, tá muito. Tá demais, tipo assim, a minha panturrilha fica super inchada, meu pé... Aperta assim, fica a marca do dedo. Fica. Fica um buraco. Fica acordado, um buraco mesmo. Fica um buraco e demora pra voltar, né? Tipo, principalmente na parte do tornozelo, gente. E aí então, que daí eu comecei a fazer drenagem, né? E aí agora tem que fazer, tipo, porque antes eu fazia assim uma vez a cada 15 dias, era recomendado. Agora a esteticista lá que eu tô fazendo, ela falou que ia me fazer toda semana por causa que o inchaço tá demais. E não é bom ter muito inchaço, né? Não, não é bom não. É, então eu achei que o inchaço tá cada vez pior. Mas o inchaço é mais nas pernas, né? Sim, é nas pernas. É. Na barriga, assim, não tá. É só nas pernas. É mesmo. A cintura pra baixo. É porque tem gravidinha que diz que incha o rosto, assim, parece, né? O meu rosto tá toda a mão, né? Que você filmou. Por enquanto. Por enquanto, gente. Até o sexto mês tá, assim, só nas pernas. E outra coisa também que eu comecei sentindo o sexto mês, gente, é dor nas costas. Gente, mas que dor, né? Sim, agora ela já tá naquela fase assim. Assim, durante o dia eu sinto queimar e queima, aí parece que eu tenho que parar e dar uma deitada. Só que se eu deito reto, normal, dói, tipo, queima, parece que tem alguma coisa espetando. Aí eu fico de lado, que parece que é a posição que tá melhor, assim, né? Então a dor nas costas também pegou de jeito, hein? E outra coisa, gente, eu comecei a sentir muito cansaço. Porque, assim, no início da gravidez, eu fiquei muito cansada, cansada, ao ponto de ter que tirar cochilo à tarde. Tipo, eu não aguentava, né? Passava o dia sem cochilar. Tão cansada. Só que daí, quando eu cheguei lá pelo quinto mês, parece que esse cansaço meio que sumiu, assim, né? Eu senti mais até, tipo, do primeiro até o quarto mês, senti cansada, depois passou. Acho que foi aquela parte que você comeu bastante. Sim, acho que quando... É muita energia. É, e também o enjoo passou, parece que eu comecei a sentir mais energia. Porque acho que eu voltei a comer. Até consegui fazer atividade de casa, né, amor? Tipo, limpeza. Passava o aspirador, passava a panela. Agora não faz nada, só respira. Agora, gente, eu comecei a sentir que agora, no final do sexto mês, o cansaço voltou. Outro dia que eu passei o aspirador, eu passei num quarto, passei no outro, eu tive que sentar e descansar, porque eu não consegui terminar a casa. Eu tive que descansar pra terminar. Então, o cansaço também voltou, gente. Chega o final do dia, assim, eu tô morta. Gente, outra coisa que mudou na Mara foi a fome. Aumentou, né? É, mês passado eu falei que tava um grande o fome. Sim. Agora, tá maior ainda. Tá, gente, tem hora que eu conto no relógio, tipo, eu acabo de almoçar, dá duas horas no máximo, eu já tô com fome. Aí, todo mundo fala assim, mas você acabou de almoçar, faz o que nem duas horas? Mas, gente, é sério, eu sinto fome. Muita fome mesmo, nunca vi isso aí, parece uma draga. Tanto é que eu comecei a ganhar muito peso agora, assim, sabe? Tá difícil, a fome parece que é infinita. E algumas grávidas falaram assim, que, ah, quando você tá amamentando, dá fome também, que é pior ainda. Dá mais fome, gente, eu tô com medo dessa fome. Vou falir! Daqui a pouco a gente não tem mais dinheiro, tanto que compra comida. E mais uma coisa, amor, o que eu tinha muito no início, era, assim, gosto ruim da boca, tipo, a gravidez no início, aí ficava o tempo todo minha boca amarga, assim, sabe? Eu comia alguma coisa, mas o sabor não saía. É um gosto estranho, que eu nunca tinha sentido, parece que é gosto ruim de gravidez mesmo, né? E aí, quando passou aquela meia fase do enjoo, meio que esse gosto ruim foi passando junto, e aí eu sentia mais, assim, tipo, a noite começava a vir esse gostinho, mas durante o dia tava ok. E aí, tipo, no quinto mês, esse gosto ruim sumiu da boca, sabe? Eu fiquei feliz, ai, minha língua voltou a ter gosto normal. Só que agora, no final, no sexto mês também, às vezes, à noite, esse gosto tá voltando. Sabe? Tipo, durante o dia tá de boa, assim, gosto normal. Aí chega a noite, vem um gostinho estranho, tipo, é uma língua amarga. É assim, eu como alguma coisa pra ver se esse sabor passa. Durante a hora que eu tô comendo, tá bom. Mas a hora que eu, tipo, termino de comer, esse gosto volta, aí isso me dá um pouco de enjoozinho, assim, sabe? Engraçado que, assim, que nem tem coisa que acontece no início que passa e você pensa que não vai voltar. Mas aí volta, né? Espero que não volte aquela fase de enjoo lá. Enjoo, tomara que não volte. Então, acho que foi mais essas coisas diferentes que aconteceu agora. Não sei se tu bem, né? O que você achou, amor, ao seu olhar? Foi mais isso mesmo, né? Eu acho que a sua barriga deu uma crescita enorme, assim, muito grande mesmo. Verdade, verdade, verdade. A barriga também. O chás, como você falou, também foi... Tá exagerado um pouco. É, né? O que eu mais senti de diferença mesmo foi a barriga mesmo, que tá muito grande, assim. Aham. E parece que ela também voltou um pouco aquele que eu tinha falado, sentimentalismo exagerado. Ela tá melhorando, tá diminuindo um pouco. Ela tá ficando mais maro mesmo. Tá voltando lá, assim, a maro, então? Gente, então agora vamos pôr umas perguntinhas do Instagram, né? Que vocês fizeram pra mim lá. Ó, uma das perguntas aí. Você pensou em mudar o nome da Amy? Não, né, amor? Não, ainda não. Mas nem vou mudar. Eu acho que vai ser esse mesmo. É, acho que vai ser esse mesmo. Porque às vezes pode ser que a gente, tipo, tenha vontade de mudar, né? Tem gente que muda, às vezes, no final. Mas, gente, acho que eu tô gostando tanto desse nome Amy, que pra mim... Não, acho que já tá na cabeça. Não pode mudar. Todo mundo já chama, assim, ela de Amy. É, tem até Instagram. Tem Instagram, você já segue ela lá, gente? Amy Tuzag, isso aqui lá. Então não vamos mudar, né, amor? Amy Sakura Tuzag, que conta. Maior dificuldade. Olha, acho que, que nem no começo da gravidez, era o enjôo. Porque por causa do enjôo eu não conseguia comer. Como eu não comia, eu não tinha força pra fazer nada, né? Mas se for ver a dificuldade agora, eu acho que tá sendo sabe o quê? Minha ansiedade. Porque, gente, eu nunca, nunca na minha vida fiquei tão ansiosa que nem eu tô agora. E isso tá me afetando psicologicamente, sabe? Porque, por exemplo, assim, dor nas costas é ruim. Só que dores físicas, tipo, você dá uma relaxada, você deita, passa. Só que quando é dificuldade, tipo, mental, é difícil. Porque parece que sua cabeça não para, sabe? E da hora que eu fico tão ansiosa, tão ansiosa, com qualquer coisa. Por exemplo, eu compro uma roupinha pra Amy. Quando a roupinha chega, eu fico ansiosa, querendo que a roupa chegue logo. Tipo assim, e às vezes do nada eu começo a chorar, porque de tão ansiosa que eu fico, eu não consigo, parece que me controlar, sabe? Então pra mim tá sendo muito difícil essa parte. Não sei, a minha cabeça tá, tipo, muito preocupada, pensando, tipo, no parto. Como vai ser se eu vou dar conta de tudo, sabe? Então isso tá muito difícil pra mim, amor, pra você. Eu acho que a maior dificuldade dela agora é que ela tá fazendo as coisas mais lento. Ela anda mais lento, ela vira mais lento por causa da barriga. Então, tipo, eu acho que a maior dificuldade dela é a movimentação, a locomoção, de fazer as coisas. É verdade, é mesmo. Eu acho que eu percebi isso, que ela tá um pouco mais lenta. Eu acho que é mais cuidado, eu acho. É mesmo, meu amor, quando a gente vai fazer caminhada, eu até falo pra ele, amor, vai mais devagar, que você tá indo muito rápido. E eu acho que eu tô indo mais devagar, mas eu acho que eu não tô percebendo, né? É. Acho que é por causa do peso da barriga. Você teve algum desejo estranho durante esse período? Gente, vocês estavam perguntando bastante, e aí, você tava com algum desejo de grávida? Não, aquele de comer terra, areia, tijolos, até agora não. Até agora, tipo, entre agora o sétimo mês, não tive nem o desejo de comida estranha. Eu só tenho vontade de comer coisas normais que eu já comi. Ela fala que tem vontade, mas é desejo, ela não assume, gente. Ela não assume, fala, olha, eu tô com vontade de comer pipoca. Tipo, não é vontade, acho que é desejo. É, porque enquanto eu tô no corpo, parece que eu não consigo dormir, só consigo pensar nisso. E ela não admite, ela não admite que isso é um desejo. Pra que é vontade? Eu achava que quando fala desejo de grávida, era só coisa estranha, sabe? Não, tem uns desejos que você passa mal mesmo. Mas acho que não é o seu caso, porque você come muito. Não é? Ah, então, gente, coisas estranhas, eu não tinha vontade de comer, era tipo tijolo? Ah, que nojo, não é só coisa normal. Até agora é só coisa normal. É só coisa normal. Ainda bem. Ainda bem, né, gente? Eu só quero comer algo estranho, amor, você tem que ir lá arranjar pra mim. Nossa. Né? Vai ganhar a baby em hospital particular ou público? Tem algum convênio? Gente, olha, isso daqui, porque assim, quando eu fiquei em grávida, a gente não tinha convênio nenhum, né? Na verdade, a gente não tinha planejado, porque se fosse planejado, ia fazer o convênio, tá, 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 tá. É, é que era passar um pouco mais pra frente, era passar depois da pandemia que a gente queria engravidar, né, amor? Tipo, a gente já tava querendo engravidar, mas quando chegou a pandemia, a gente falou não, vamos esperar. Só que acabou que ia ver a M15 um pouco antes. Então a gente não tinha feito convênio nenhum, e eu acabei passando, assim, já desde o início particular, porque assim, como eu passei muito mal, eu precisei de urgência no atendimento, sabe? Então a gente correu pro particular, falou assim, pelo amor de Deus, alguém me atende porque eu sentia que eu tava, tipo, desmaiando realmente, precisava de ajuda. Então a gente já deu a entrada no particular tudo, né, amor? E aí, depois de um mês que a gente descobriu que a gente tava grávida, que a gente foi pra ela fazer o convênio, só que quando você faz o convênio, ele tem carência de 300 dias pra ele cobrir o seu parto, ou seja, a criança nasce antes dos 300 dias. Isso, então não vai cobrir. É, quando a M for nascer, eles não vão cobrir o nosso parto, né, por enquanto o convênio não tá cobrindo, por exemplo, a nossa consulta médica, ele tá cobrindo. É, mas daí o parto, nós vamos ter que ir pagando particoa. É, amor, avisa, né, vamos fazer convênio um dia, cara. Não, viveram aprendendo pro segundo, agora eu adiantei. É. Vou sair com o segundo, amor. Claro, amor, aí ele tem que ter um irmãozinho e uma irmãzinha, né? A relação com a dois, como tá, cacacá, deixa eu ver com a pergunta, é curiosidade. Gente, normal, a Mone te perguntou isso. Até eu tinha curiosidade de pensar, tipo, ai, quando fica grávida, como será que é, né, essa relação com a dois? Como que fica? Você quer responder essa, amor? Ah, pra mim é normal. Você acha que tá normal? Não, mas tipo, assim, tem nenhuma dificuldade e diferente. Não, assim, um pouco, porque, por exemplo, vai ter coisas que a gente não consegue fazer que nem passei antes, talvez, né? Tem que ter um pouco mais de cuidado. Sim, sim. Né? Assim, mas não que assim a gente não faz nada, mas, por exemplo, se for... Que é perigoso, por exemplo. É, não, porque nem o médico liberou. A não ser que esteja com gravidez de risco. É, no começo eu não podia, os três meses mesmo, o médico proibiu por causa do descolamento da placenta, mas depois ele falou, ó, pode voltar à vida normal, tudo liberado. Só que, assim, por exemplo, a gente já tá junto há 14 anos, né, amor? E se for comparar nesses 14 anos, aí eu acho que essa época a gente tá mais, assim... Devagar. Sossegado, vamos dizer, nisso, né? Acho que elas estão um pouco ruins da minha parte, porque eu fico com medo. É, não tá muito ativo, porque eu acho que ele tá, assim, tendo muito... Até na hora de dormir, como eu já falei. Sim. Eu sempre dormia assim. Ela deitava a cabecinha e dormia. Eu não consigo mais fazer isso. Não, eu tô percebendo que ele tá dormindo muito, por exemplo, virado de bunda pra mim, assim, sabe? Porque eu tenho medo de apertado, seco, eu tiver dormindo. Sei lá, eu tenho medo disso. Eu acho que ele tá mais, assim, com medo de fazer alguma coisa, de me machucar, por exemplo, sabe? Ficar ele também. É, machucar ele. Então, acho que, assim, essa parte de namoro tá bem sossegado, né, amor? É, sossegado, vamos dizer. Tipo, de vez em quando. Você ainda tá enjoada? Tem algum segredo que você nunca contou sobre a gravidez? Não, gente, o enjoo, aquele do início, eu passo, graças a Deus, que foi a pior parte Nossa, foi difícil. Foi horrível? Foi só pra ela, foi pra mim também. Foi difícil. É, e aí, gente, tipo assim, agora eu sinto enjoo, por exemplo, assim, se eu como besteira, sei lá, tipo, se eu como salgadinho, né, que é uma coisa, tipo, fritura, assim, aí depois eu sinto um pouco de azia, dá aquele returso. Cheio, assim, toda hora ela tá deitada, ela levanta, que eu quero arrotar, tipo assim, dá uns gases, dá uns pedinho, pedinho, esses pedinho, ah, uma coisa que mudou, mas esqueci de falar. Eu não quero. É, tá, pode falar, ó, pode falar, ó. Nossa, nunca vi a fase mais podre da marca, podre na questão de cheiro. Acho que agora o sexto mês piorou o cheiro dos peidos, mas eu acho que é porque o médico aumentou uma vitamina. É, eu acho que é vitamina. Não sei se é vitamina, gente, porque não é possível que a Amy que vai fazer o peidatão vidrinho. É, tipo, por exemplo, eu tô aqui na sala, ela peida lá na cozinha. Ele sente, ele sente. E olha que eu não tenho olfato com ela apurada. Não, o nariz dele é horrível, tem um negócio, tipo assim, a comida tá podra, ele não sente que tá podra, sabe? Mas o peito dela, sim. Gente, eu suspeito que é vitamina. É, eu também acho. Então, daí o enjoo, né, só tem assim quando eu como muita besteira. Quando eu como saudável, fica de boa. E aí agora, assim, a parte da... A segunda pergunta aqui, né, se tem algum segredo que eu nunca contei, também uma coisa assim que não é segredo, mas que eu não falei muito é sobre o início da gravidez, que eu acho assim, sabe? Ele percebeu, minha mãe percebeu, falou que eu tava meio... Quando ela ficou de repouso. É, que eles falaram que eu parecia que eu tava com depressão, assim, sabe? É que eu não falo muito sobre isso, porque foi uma fase, assim, muito difícil, muito triste. Eu nunca tinha passado por essa situação, sabe? Por exemplo, eu ficava, assim, tão triste, chateada, com tudo, assim, que eu não comia, eu ficava sem tomar banho, tipo... Ela parou de postar, mexia no celular. Ela não podia mexer no celular. Porque eu sou uma pessoa que eu amo, né, que vocês me acompanham no Instagram, eu gosto de fazer stories, compartilhar tudo da minha vida, é uma coisa que me faz feliz. E eu não tava conseguindo fazer isso, sabe? Tipo, eu pegava o celular, ele tava nos stories, eu só tinha vontade de chorar, assim, né? Então, é que nem, tipo, meu cabelo ficava mais de uma semana sem lavar a cabeça, eu tomava banho cada três dias. Aí ele tinha que falar pra ela se cuidar. Foi ele e minha mãe falavam assim, você não quer tomar um banho? E ela falava que eu não queria. Eu te ajudo. É, eu falava, vamos lá. E tinha vez que ele ficava lá do lado do box pra eu tomar banho, porque nem coisa, assim, normal como tomar banho eu conseguia fazer, e eu não tinha vontade de fazer, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que eu quase não contei aqui no canal, né? Mas, se quiser, posso, sei lá, falar melhor sobre isso. Porque, talvez, pode ser que muita gente já passou por isso também. É. Eu ouvi falar muito em depressão pós-parto. Mas eu acho que eu tive depressão, sei lá, tipo, no início de parto, sei lá. Foi horrível. Pós-gravidez. Pós-descobrir gravidez, sei lá. Pós-descobrir gravidez, sei lá. Durante a gravidez. Que só te ia lembrar nessa época, já me deu até de show, né? Acho que foi da nossa, da minha e a sua fazer junto, que acho que foi a mais difícil. É, isso não tivesse vazia por ele e minha família vai me apoiar nesse dia difícil. Eu não sei o que teria acontecido. Ai, não me dá vontade de chamar só de lembrar. Então, vamos para a próxima pergunta. Você sente a barriga esticando? Crescendo? Sim. Gente, agora que eu entendo o sexto... Até eu mesmo. Nossa, a hora que eu entendo o sexto mês, que nem ele falou, parece que minha barriga cresceu de uma vez. Porque até o quinto ainda falava, nossa, minha barriga não cresce. O que tá acontecendo? Até o quatro e meio. A partir do quinto pro sexto também deu uma acelerada. É, mas parece que demorou pra aparecer, né? Sim, mas agora tá demais, tá demais mesmo. Agora que entrou, acho que parece que no sexto, de um dia a pouco, todo mundo falava assim, né? Ele falava, minha mãe, a diária falava assim, nossa, parece que tá maior que ontem. Cresceu de uma vez, parece que demorou pra crescer. E quando começou, pum, cresceu de uma vez. Tá demais. Eu tô achando... Sim, o quê? Vou falar o segredo pra você. A Amy vai vir antes. Será? É, a gente tá bem suspeitando. No começo de julho. Porque a gente parece que, tipo, ela tá crescendo muito. Ou ela tá puxando pra ele, porque ele é bem mais alto que eu, talvez ela vai ser alta. Ela vai ter um 80 igual a você. Uau, que demais! Gente, realmente, a sensação que eu tenho é que a barriga, o couro tá esticando. Parece que a minha barriga é uma bexiga que a gente tá assoprando, assoprando. E vai chegar uma hora que ela vai explodir, entendeu? Eu sempre falo, dá a impressão que minha barriga vai explodir, minha estripa vai sair voando pra tudo. O maior medo dela é estripa, porque tá crescendo muito rápido. Tá crescendo muito rápido, gente. Nossa, de uma hora pra outra, né? Então a sensação realmente é aquela que tá rasgando. Pode comer de tudo? Sim, gente. E o meu médico liberou comer de tudo, né amor? É, tipo, de tudo, mas dependendo da coisa, é um pouco mais controlado. Não, porque por exemplo, eu falei assim, eu tenho que parar de comer alguma coisa dele. Não, você pode comer o que você quiser, de tudo. A sua barriga tá com estria, porque várias gravidinhas ficam. Gente, ainda, por enquanto, não tô com estria. Só que eu comecei a ter, faz o quê? Uns 10 dias, mais ou menos, eu comecei a sentir uma alergia na minha barriga. Começou com uma bolinha e duas. Aí, tipo, agora minha barriga tá super lotada de bolinha, né amor? É, eu não sei se é por causa do calor ou algum produto que ela tá passando ou alguma coisa que ela tá ingerindo. Mas começou a aparecer umas bolinhas assim, eu acho que é de calor. Ah, eu vou mostrar pra vocês aí como que tá, gente. A gente vai perguntar pro médico certinho. É. Olha, gente, aqui minha alergia. Tá vendo? Tem umas bolinhas nessa região. Aqui no umbigo tá bem vermelho. Um monte de bolinhas paradas pela barriga. Aqui dos lados. Também olha o tamanhozinho que tá, olha. A ele. E aqui, gente, também no seio, olha. Começou também a aparecer por aqui, ó. Nessa região. Viu, gente, como que tá essa alergia? E aí eu não sei o que que é, porque assim, eu suspeitei do creme ou do óleo. Só que, por exemplo, eu passo no seio, eu passo na barriga, eu passo no bumbum, nas pernas. É. E eu só tô com alergia nessa região que eu ia mostrar pra vocês. A parte que tá cobrata entre assim. Então não sei se é o calor, mas eu ainda vou perguntar pro médico, né? Vou lá dar consulta, vou perguntar o que que é. E aí nos próximos vídeos eu conto pra vocês o que que deu essa alergia. Porque a gente descobriu. Isso. Você tá cuidando dos seios, colocando no sol ou não pretende amamentar? Gente, sim, eu pretendo muito amamentar. Eu quero muito conseguir amamentar. Porque assim, a minha mãe não teve leite, nem pra mim, nem para diário. Então eu fico preocupada. Mas tomara que eu tenha, né? Porque eu quero muito amamentar, né? Porque é muito importante você amamentar os primeiros meses e tudo. Só que assim, o cuidado... Eu não tô fazendo aquele negócio de colocar no sol, assim, sabe? Mas uma coisa que quando eu fazia a faculdade de estética, minha professora falava assim, que assim, muitas mães hidratam muito o bico do seio, né? O mamilo, porque acha que isso é bom na hora de amamentar. Porque diz que racha o seio, né? Só que a minha professora falava assim, que na verdade o certo, ao invés de você hidratar, é não hidratar. E na verdade, diz que era até bom você usar uma roupa, tipo, larga, sem sutiã. E sabe quando o bico fica encostando na roupa e fica dando aquela arranhadinha e fica ressecado? Ela falou que isso, na verdade, era melhor pra você preparar o seio pra amamentação, sabe? Então você tem que calejar. Então, porque a professora fala que se você hidrata muito, a chance... Eu acho que daí a criança vai com tanto movimento repetitivo... É, então... Eu acho que vai acabar machucando. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Então, eu não sei se isso é verdade, porque assim, eu nunca amamentei, vai ser a primeira vez. É. Mas como é uma coisa que a professora falava na faculdade, e ela também já era mãe de dois filhos, é um conselho que ela dava, tipo assim, para as alunas, sabe? E ela falava assim que isso era bom... Não, deve ter mãe assistindo a gente, podem dar sua experiência. E isso é o que eu queria falar para vocês, as mamães estão assistindo, como foi com vocês? O que vocês fizeram com o bico de vocês para preparar a mamãe da faculdade? Ou se fizeram de um jeito, mas deu errado de outro, ou se deu certo. Isso, tipo, vamos trocar experiência. Então, por enquanto, como minha professora falou isso, eu estou fazendo isso, sabe? Tipo, eu fico sem sutiã, eu deixo minha blusa raspar, assim... E eu, tipo, creme, eu passo em volta do mamilo. Eu não estou passando no mamilo por causa disso que ela falou, né? Então, é isso que eu estou fazendo. Vocês também estão perguntando se eu estou sentindo cólica, gente. Não, graças a Deus, parou. Eu senti cólica até o terceiro mês. Ainda falava assim, gente, engraçado, como que eu estou sentindo cólica se eu não estou menstruando, né? Ela perguntava com o médico, o médico falou se eu estou sentindo cólica todo dia. É aquela sensação de cólica que você vai menstruar. E ele falava que isso era normal, né? Só que daí, quando deu o terceiro mês, a cólica passou. Ah, graças a Deus, eu não sinto mais cólica. Foi mais disso que ela pensava que não estava grávida. É, porque eu sentia cólica. Ela falou que nem antes de eu descobrir, eu falava assim, amor, vai descer, porque eu estou com cólica. Ele falava, não, eu vou ser está grávida, eu vou ser está grávida. Acertei duas vezes. O sonho e a grávida. Nossa, é mesmo? Aí, também aconteceu uma coisa muito engraçada quando a gente foi no mercado. O quê? A gente passou no setor dos absorventes lá. Aí, eu apontei assim para a Mari. Amor, você está com saudade? Aí, eu até pulo. Não, graças a Deus. Você está com saudade. Verdade. Porque, gente, olha, uma das melhores coisas de você estar grávida é você não menstruar. Porque, fala sério, né, menino? Menstruar é uma coisa muito chata e eu odiava ficar menstruada. Porque, assim, eu gostava dos absorventes, sabe? Porque incomoda e fica aquela coisa. O cheiro e fora a cólica que dá, né? E agora, a melhor coisa na gravidez é não menstruar. Eu não sei o que é isso, mas eu posso entender vocês. Amor, muito obrigada a todo mundo que fez as perguntinhas. Se você gostar desse tipo de vídeo, aí, no sétimo mês, quando acabar, né? Quando o fone está noitado, eu posso fazer um outro diário contando o que que teve de diferença. Eu também posso contar o meu diário de homem grávido. Isso, isso. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!